Oi meus amores! Estou aqui na Casas Bahia e encontrei TV por R$ 1.699, tem de 32 polegadas por R$ 1.199 e rack R$ 399. Vou mostrar móveis para cozinha, sala, quarto, tem panelas, muitas utilidades domésticas e eletros pessoal. Lavadora de roupas R$ 1.899, essa é de 11 quilos, da Electrolux. Se você gosta desse tipo de vídeo, chegou no lugar certo. Acompanhe o canal, inscreva-se para acompanhar e se gostar já deixa aí seu like. Tem também a ave seca por R$ 3.899, de 11 quilos. Essa é uma ideia. Ventilador R$ 249,90. Gente, fritadeira de R$ 299, de 3 litros Malori. Fogão de quatro bocas Consul R$ 1.499, tem acendimento automático. Refrigerador, gente. É frost free, 371 litros, não precisa descongelar. Tem gaveta e está frio, zorte e frute, bem espaçoso, R$ 3.299. Lembrando que eu faço tour em outras lojas, supermercados, para comparação de preços. Batedeira R$ 229, forno elétrico R$ 649, com função dourar, 46 litros. Função timer. Micro-ondas R$ 849. Gente, micro-ondas não está tão barato, mas vamos continuar pesquisando. Lavadora Corromark, R$ 649, 10 quilos. Tem vários tanquinhos, fogões por aqui. Esse é fogão de cinco bocas, R$ 1.199, é da Atlas. Vou mostrar depois móveis para cozinha, sala e quarto. Esse é Electrolux, R$ 2.099. Já deixa também nos comentários de qual cidade vocês nos assistem. É muito bom saber de onde que vocês nos acompanham. E o que está pesquisando, para que a gente grave e poste nos próximos vídeos. Pessoal, cup top, R$ 479. Esse é Britânia, quatro bocas. Sugerida por uma inscrita querida aqui do canal. E olha, gente, tem esse da Filco. R$ 599. Tem mais vídeos aqui no canal, com cup top, de outras lojas e supermercados. Acompanha aí os nossos vídeos, as playlists. E também tem uma novidade no YouTube, que são os vídeos curtos. A guia shorts, pessoal. Esse é R$ 629. Jogo de panelas, R$ 299,90. Tramontina de 10 peças. Vem utensílios domésticos. Fervedor, que é esse canecão. Assadeiras. Esse outro, gente, R$ 459,90. E olha que lindo, ele é bem diferente. Esse é Brinox. Esse R$ 499,00. Também Brinox. E Tramontina, R$ 599,90. Tem nessa cor e também no preto. E por aqui, gente, eu encontrei aparelhos de jantar. De R$ 239,90. Tem de 12 peças. Dezesseis peças, R$ 319,90. E aí tem uma variedade. Tem esses aqui, de R$ 169,90. E R$ 229,90. Omeleteira R$ 79,90. Hoje eu comecei pelas utilidades domésticas, mas vou mostrar móveis pra você, gente. Cuscuzeira. Pra quem gosta daquele cuscuz como eu, R$ 59,90. Chaleira, pessoal. Tem várias por aqui. Essa daqui é R$ 99,90. E tem essa outra aqui, gente. De R$ 69,90. Conjuntos de formas ou assadeiras, como vocês chamam, R$ 129,90. E tem de R$ 89,90. Aqui também tem jogo de facas, R$ 60,90. Tem muitos utensílios domésticos, móveis. Gente, potes R$ 39,90. Tem de vários preços. Lasanheira R$ 49,90. Lembrando que eu compartilho também de supermercados, outras lojas. Compare preços e economize. Pra não perder nossos vídeos, inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações. Porque assim que eu colocar um vídeo, o YouTube te avisa. Cafeteira R$ 299, Mondial. Tem outras de R$ 499. Gente, olha essa que linda, a branca. Tem aí, gente, olha. R$ 649. As da Arno. Essa R$ 679. Mondial Prêmio Expresso. E essa daqui, gente, é bem mais cara. R$ 1.859. Mas é linda, gente. Aqui compartilhamos pesquisa de preços pra todos os bolsos e gostos. Do barato ao caro. Conforme a sua sugestão. Fritadeira R$ 529,4 litros. Mondial. Tem outras aqui ainda maiores, de 8 litros. Da Mondial. Olha que grande, gente. Tamanho família. É a mega família. R$ 899. Deixa nos comentários o que você está pesquisando e quer ver no próximo tour. Tem mais fritadeiras por aqui, de R$ 329. Outras de R$ 499,00. Oster. Gente, ferro R$ 119,00. Esse é o Oster. Tem outra aqui, um pouco mais cara, que eu vou mostrar pra vocês. Que foi uma sugestão de uma escrita. Esse é Mondial R$ 179,00. Ele é bem mais potente. Daqui a pouquinho eu vou mostrar os móveis pra cozinha, sala e quarto pra vocês. Aqui é o aspirador. R$ 599,00. Deixa nos comentários o que você quer ver no próximo vídeo. Dê uma olhadinha na nossa comunidade aqui do YouTube, gente. Sempre tem aí dicas pra vocês. Às vezes eu ando nas lojas e vejo oferta e já posto lá pra vocês. E olha, umidificador R$ 149,00. Tem de vários preços. Pessoal, eu quero mostrar aqui pra vocês também armários de cozinha, mesas, sofás, guarda-roupas e muito mais. Esse armário de cozinha completo, paneleiro com nicho, aéreos, balcão. Gente, parece ter até bastante espaço. É o DeMobile de R$ 1199,00 em MDP. Savoy de nove portas, duas gavetas. Mesa e quatro cadeiras. Pra combinar com esse armário lindo. R$ 1299,00. É artefamol. Tem mais armários que eu vou mostrar no decorrer do vídeo. Quero compartilhar aqui também pra vocês outras mesas. Mas antes, olha, refrigerador Consul. Ele é frost free. Tem bastante espaço. Gavetas tá frio, sorti frutti, bandeja pra ovos. R$ 3.399,00 de 340,00 litros. Gente, tem mais armários de cozinha, fornos elétricos e muito mais por aqui. Essa é uma casa de Bahia, aqui de São Paulo. Mas eu vou em várias cidades, comparar preços, pesquisar mesmo pra vocês. E também compartilho por aqui. Dá uma olhadinha as ofertas da casa de Bahia, da sua cidade, das outras lojas. Pesquise bastante, gente. Forno elétrico R$ 799,00. Tem dica de grill. Continental. E o armário R$ 1.799,00 é o de Móbuli Firenze, de 10 portas. Mesa de jantar em deck R$ 699,00 com 4 cadeiras. Combina bastante com esse armário, gente. Olha, pelo menos eu gostei. Sofá. Esse é o Dublin. Ele tem baú. Dá pra guardar objetos. É bem legal pra quem tem uma casa pequena, como a minha, gente. E precisa de ter algo que economize aí o espaço, gente. Pra guardar objetos. R$ 3.049,00. Retrato reclinável. Quatro lugares. Poltrona R$ 599,00. Sugerida por uma escrita também. Estante baixa. Tem de outras cores. R$ 299,00. Com uma porta. Tem outra estante aqui linda, gente. Olha só. R$ 899,00. É a Arteli. Milane de duas gavetas. Prateleiras. Lembrando que aqui em São Paulo tem a Mega Casas Bahia. E já compartilhei vídeos de lá. Tem cozinhas moduladas e muito mais. Rack R$ 799,00. Guarda-roupa. Hoje no saldo. Vou abrir aqui pra quem não conhece esse guarda-roupa. Ele tem gavetas. E olha isso. Olha isso. Gente, cabideiro. Tem esse espelho. Esse espaço aqui, gente. Dá pra fazer de sapateira. Vou guardar livros. E olha. Eu vou mostrar o preço dele aqui pra vocês. Dê uma olhadinha aí na sua cidade. Na Casas Bahia. Nas outras lojas. Pra ver o setor de saudão. Vale super a pena quando tem liquidação. R$ 1.699,00 por R$ 1.120,40. É o Madri, pessoal. Aqui, gente. Tem a mesinha. Essa é de centro. Pra deixar sua sala linda. R$ 219,00. Tem outras cores. E aqui esse lindo painel. Com prateleira. R$ 599,00. É o Homevox. Deixa nos comentários o que você quer ver no próximo vídeo. De qual cidade vocês nos assistem. Mesa e cadeiras. R$ 1.299,00. É a Carmen. Gente, sofá de canto. Olha que lindo. Sugerido também por vocês. Três Lugares, Luiz e Dominó. R$ 1.699,00. Pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Inscreva-se no canal pra acompanhar. Ative o sininho. E já deixa seu like. Pra ser recomendado no próximo. Poltrona R$ 699,00. Gente, Escrivaninha. Olha que linda. Com gavetas. R$ 329,00. Eu agradeço a você que está chegando e se inscrevendo no canal. Agradeço também aos inscritos. Que estão sempre aqui comigo. Que tem deixado suas curtidas. Compartilhado os nossos vídeos com seus amigos, familiares. Pra que alguém conheça o canal da Ruxinha de Tudo um Pouco. E economize, gente. Pois todos os dias gravo pra vocês. Não ganham de lojas. Mas ganhem seu amor e carinho aqui comigo. Compartilhando os nossos vídeos. Deixando curtidas. Aqui a cama de solteiro. E aqui é a cama para o seu pet. R$ 109,00. Tem outras por aqui também. Foram sugestões. Essa é R$ 119,00. Eu também tenho pet, gente. Tenho uma gatinha. E olha só, pessoal. Cômoda. Essa cômoda tem portas. Que dá pra usar também como sapateira. É multiuso. Dá pra guardar livros. O que você quiser, gente. E tem as gavetas. Tem uma cor bem bonita. E chegou a pouco tempo na Casa Esbaí. Aqui da minha cidade. Essa aqui é R$ 899,00. Da Palo Móveis. Sete gavetas e duas portas. Linda, né, gente? Por aqui também tem cama de casal. R$ 999,00. Cama box conjugada. Da Uma Flex. Molas em sacadas. É anel Florença. E vou mostrar também pra vocês o preço da cabeceira. Gente, tem cabeceira de outras cores. Lembrando que aqui no canal também tem vídeos de pesquisa que faço no site. Que é a Casas Bahia Online. Cabeceira R$ 449,00. Também faço pesquisa de outras lojas, supermercados. Penteadeira com espelho. R$ 799,00. É duo. Cômoda penteadeira. E o guarda-roupa solteiro R$ 728,40. E é isso, meus amores. Que pude mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado da pesquisa. Se gostou, inscreva-se no canal pra acompanhar. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Assim o YouTube avisa quando eu colocar mais vídeos aqui. Deixando sua curtida, eu fico muito feliz e agradecida. Meu muito obrigado. E até a próxima pesquisa.